Música Fala galera do canal, mais brilho menos red, tudo beleza com vocês? Tudo joinha? Pois é, começando aqui mais um palpite do dia aí das zebras, mais bilhetes prontos, isso mesmo galera Zebras, mais bilhetes prontos, fica até o final do vídeo que tu achou de bola, tá aí perdido Muito jogo bom pra segunda-feira, tá legal? Vamos que vamos Vou começando com esse jogão aqui da Arábia Saudita Na primeira divisão da Arábia Saudita, vamos trabalhar em gols aí Jogo do Gé, vamos trabalhar nesse mais de 3.5 galera, isso mesmo Mais de 3.5, ao de 2.70, tá pagando bem o mercado É jogo pra sair gols, então vamos buscar esse mais de 3.5 Nesse jogão aí da Arábia Saudita, tá legal? E agora passando aqui lá pra Europa É, vamos pra Europa aí, a Espanha e Croácia Sub-21 No campeonato europeu da Europa aí Sub-21 Vamos trabalhar no mais de 2.5 aí nesse jogão Tem tudo pra gente pegar e lucrar nesse mais de 2.5 aí Tá pagando 2 o mercado pra esse mais de 2.5 Entre Espanha e Croácia Sub-21 Show de bola, campeonato europeu Vamos que vamos, vamos com tudo pra gente começar lucrando nessa segunda-feira, tá legal? E agora passando aqui lá pra o Egito Isso mesmo, jogando o Egito aí do Eusmar Jogando aí fora de casa Nós vamos trabalhar em gols com mais de 2.5 aí Nesse jogão do Egito O Egito que sempre paga muito bem para gols Então com a alta de 2.70, tá vendo galera? Ela paga muito bem com a alta de 2.70 Vamos buscar esse mais de 2.5 Lá no Egito, galera Vamos que vamos na Copa do Egito E agora passando aqui lá pro Chile É, União Calera contra o Nublense Jogo bom, hein? Jogão de bola Pra gente buscar gols também Vamos trabalhar nesse mais de 2.5 aí Onde tem tudo pra bater com a alta de 1.90, galera Isso mesmo Campeonato chileno sempre sai gols Então vamos buscar esse mais de 2.5 Com a alta de 1.90 Nesse jogão entre União Calera e Nublense Tá legal? E agora passando aqui pra Uruguai É, o Montevideo City contra o Fênix Jogão do Uruguai aí, galera Então vamos trabalhar no ambas marco E mais 2.5 Vamos buscar aí um ambas marco Batendo mais 2.5 no jogo Com a alta de 2.25 Isso mesmo A alta de 2.25 Show de bola pra gente pegar nesse mercado aí De ambas marco com mais 2.5 Tá legal? Fica até o final do vídeo Que ainda tem a ezebrinha, galera Tem a ezebrinha Show de bola, hein? E agora passando aqui Para o Independiente e o Collor Na Copa da Liga da Argentina Isso mesmo Na Copa da Argentina aí Vamos buscar também um ambas marco Com mais 2.5 Tem tudo pra gente Tá pegando aí esse mercado aí na Argentina Apesar desse jogo Argentina de jogo duro Mas tudo pra bater Então Code 2.90 O mercado tá pagando bem Pra gente tá buscando esse ambas marco Com mais 2.5 Lá na Copa da Argentina Tá legal? E agora passando aqui na Série B Começando a Série B aí Na segunda-feira Sampaio, Correia e Goiás Isso mesmo É jogo bom também Dá pra nós buscar uns golzinhos Então vamos trabalhar no mais 2.5 aí Entre Sampaio, Correia e Goiás Na segunda-feira Com a 2.40 O mercado tá pagando bem Tá pagando alto Parece mais 2.5 Então vamos buscar aí Nessa opção aí Que é um pouco arriscada assim Mas tudo pra bater Tá legal? E passando também aqui Para o Ipiranga e Paraná É Jogando também na Série C agora Da primeira fase da Série C Do Campeonato Brasileiro Vamos buscar esse mais 2.5 aí Entre o Ipiranga e o Paraná Dá pra ter tudo pra sair gols aí Com a 2.10 Vamos tentar buscar esse mais 2.5 aí Show de bola Entre o Ipiranga e Paraná Tá legal? E agora eu vou deixar aquele recadinho Rapidão pra você galera Quero dizer a você que tá Tendo promoção no grupo Faz-me e Abraça galera Quer fazer parte da família? Tem promoção de fim de mês Pra você, tá legal? Corre que o tempo tá limitado Eu venho aqui Pra aderir sua vaga Vou deixar as informações Na descrição do vídeo Pra você vir Entrar em contato comigo Pra você Tá aí Garantindo a sua vaga no grupo Faz-me e Abraça galera Vamos que vamos Agora eu vou passando pra ela A Zebrinha do dia É a Zebra aí Dessa segunda-feira Apesar de poucos jogos Mas tem uma Zebrinha aí Pra gente tá buscando Tá legal? Vamos que vamos Vou começando com a Zebrinha aqui Italiana no Sub-21 É na Europa aí A Zebrinha italiana aí Com essa aula de 3.60 É jogo bom Jogo duro aí Vai ser jogo para ele Machado para a Itália Sair vencedor Desse confronto contra Portugal Lá na Europa Sub-21 Galera Tá legal? Zebrinha italiana Do Sub-21 Pra gente tá buscando aí Vamos que vamos E agora passando aqui Para a Zebrinha sueca É a Zebrinha lá na Suécia Vamos buscar com essa aula De 3.50 Botar o Bragin Para vencer Fora de casa aí Nesse jogão lá na Suécia Também pra gente Tá buscando a Zebrinha sueca aí Nessa segunda-feira show Pra gente também lucrar Na Zebra aí do dia Vamos que vamos Vamos com tudo Que tem tudo Pra gente tá lucrando aí Tá legal? E passando pra mais uma Zebrinha Aqui agora A Zebrinha chilena E trazendo mais uma vez O jogão do União Calera Com o Nublense Agora botar o Nublense Para vencer fora de casa O União Calera aí Que é jogo bom também Com essa aula de 3.60 Aí pra gente tá buscando A Zebrinha chilena aí Nessa segunda-feira Do Nublense Em cima do União Calera Nesse jogão de bola aí Lá no Chile Na primeira divisão Tá legal? E agora aqui Trazendo a Zebrinha hermana É trazer o Haas Para vencer o Boca Júnior O Haas que joga em casa aí É muito forte jogando em casa É confronto bom Confronto duro aí O Boca Apesar de ser favorito Mas tem tudo Pra ser surpreendido pelo Haas Que joga em casa Com essa aula de 3.75 Aí Zebrinha hermana aí Zebrinha argentina A Argentina Pra gente tá buscando Tá legal? Vamos que vamos E trazendo mais uma Zebrinha chilena aqui Isso mesmo Lutar o Oshpato Para vencer aí Fora de casa Nesse jogão lá no Chile Na primeira divisão também Com essa aula de 3.10 Pode aumentar essa aula Pra galera que opera ao vivo Pode aumentar essa aula aí Então Vamos buscar aí Também essa Zebrinha chilena Do Oshpato Lá no Chile Jogão na primeira divisão Tá legal? E galera Se você tá gostando dos vídeos Gosta do conteúdo Galera Deixa teu like aí Já fortalece nós aí Todo dia Tão mandando as bravas Já deixa teu joinha Galera Deixa aquele joinha Pra nós aí Todo dia Tão aqui Mandando os palpites Tem Zebra Conteúdos aí no canal Pra você aproveitar E aplicar nas suas apostas Tá legal? Então inscreva-se no canal Ativa o sininho Pra você não perder Nada do que rola aqui Tá bom? Inscreve-se no canal Galera E ativa o sininho Valeu Um abraço E até o próximo vídeo E ativa o sininho